Meu nome é Vaguimar José de Oliveira, sou natural de patrocínio, já tem 20 anos aqui no Machado Mineiro e já tem 5 anos que eu uso o Caforte aqui na minha propriedade. E eu atribuo já grande parte do sucesso que a gente tem, principalmente na nutrição já devido ao uso do Caforte, que tem possibilitado aumento de peneira, tem possibilitado também a gente estar mais tranquilo em relação ao potássio. E o silício que produz na sua formulação ajuda muito no controle de várias doenças, enrijecendo a folha, não só a folha, mas toda a estrutura da planta. E isso acaba sendo muito importante para a produção de café. Na minha opinião, eu já tenho mais de 5 anos e recomendo que é um bom produto mesmo. Bom, eu conheci o Caforte já há um bom tempo por ele ser muito usado lá no Cerrado. Aí os amigos recomendavam, falavam. Hoje já tem 5 anos que tenho usado ele, comprovado a eficiência do produto. O fato dele não ter cloro, só não levar cloro para a roça, muito importante. E ainda ter o silício na composição, então, para essa cultura perene, que é uma contribuição enorme para a produção. Porque, além de aumentar a produtividade, na minha opinião, ele ajuda no controle de doenças, principalmente de insetos, enrijecendo toda a parte da planta. Essa área em especial, eu já estou com o potássio bem mais elevado. Agora já é para manutenção, então eu já posso baixar para 500, 800 quilos dele por ano. Mas as áreas onde eu tenho café novo, nas áreas onde eu tenho café de 3, 4 anos de formação, essas eu ainda continuo colocando 2 toneladas por ano, por hectare. Que é muito viável. E esse elemento, uma vez lá no solo, ele vai estar proporcionando muito mais na microbiota do solo, na vida útil do solo para a planta. Isso vai ser uma maravilha. A experiência que eu tive com o atendimento deles, muito boa, além deles atenderem muito bem, faz tudo para agilizar a logística, para esse produto estar chegando com mais facilidade no campo. Eu só tenho a elogiar. Sempre não tive problema nenhum. Você compra, o produto chega o mais rápido possível. É uma equipe que está muito bem preparada para poder atender em todo lugar do Brasil. Não tenho vergonha de recomendar para os meus amigos, porque vão ser bem tratados lá e vão ter um preço muito bom. Quando faz comparação de preço, alguma coisa, você vai usar sem ver. Agora, quando você vê o benefício dele lá na planta, aí é que você vai usar melhor mais ainda. No meu caso, eu mexo com o café, mas o caforte, além de dar certo demais aqui no café, eu tenho certeza que ele vai bem em todas as atividades do campo. Ele vai entregar bem o produto, principalmente o potássio, que é o cá. Mas quando você pensa nas outras coisas que ele carrega junto, silício, manganismo... Então, eu acho que é um produto que merece muita atenção. A gente tem que fazer uso dele para poder melhorar a produtividade, melhorar a qualidade da planta. Então, eu acho que por isso, eu vou fazer uso dele para poder melhorar a produtividade. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu vou fazer. Então, eu acho que é um produto que você vai usar.